É 3, é 2, é 1 e mochi, mochi! Galera, eu sou o Willow e esse é mais um vídeo do nosso canal. E hoje vamos falar de uma série que acabou de estrear na Netflix chamada Eu Nunca, que eu assisti ela inteira e é maravilhosa. E hoje vamos falar do quadro chamado Pilotando. Roda a vinheta! Vamos lá, gente! A série, eu assisti a série inteira, mas hoje a gente vai comentar apenas do piloto. Por isso o quadro Pilotando. Então, a série é tão boa que infelizmente eu não consegui ficar só no piloto. Mas o piloto é basicamente uma história que provavelmente você já deve ter assistido em algum lugar ou algo semelhante. A única coisa que difere é que a personagem principal, que se chama Dave, ela é indiana. Basicamente isso. Então, conta a história da Dave e dos seus pais que se mudaram para os Estados Unidos e tiveram ela. E assim que ela cresceu, um dia ela estava fazendo uma apresentação de harpa e o seu pai Mohan acabou tendo um infarto fulminante e morrendo no meio da apresentação. É, não trágico o suficiente. Assim que o seu pai morre, algum tempo depois, ela, quando está nadando, tem uma paralisia por causa do trauma e ela não consegue mais sentir as pernas. Ela fica cadeirante. Tá, eu entendo. É um trauma, é um trauma, é um trauma e a gente tem que respeitar. Mas, poxa. Além da Dave, a história também desenvolve a sua mãe, que é totalmente paranoica. Ela é uma pessoa muito fiel à sua religião, mas ela é muito severa. E por ser severa, ela acaba sendo chata. A gente entende que é aquela coisa de mãe, mas ela acaba sendo chata. Então, ela, a Dave, ela tem os seus problemas, as suas coisas e ela irrita porque ela é chata. Mas a sua mãe ganha porque, por ela ser persistente e muito devota e quer que a filha seja uma santa, basicamente, ela acaba sendo uma pessoa chata. Eu já falei que ela é chata, né? Então, ela é chata. E aí, tem também a Kamala, que logo assim que o pai da Dave morre, ela vai morar com a mãe e ela, né? E ela é uma bióloga e está estudando e tal. Ela vai morar com a família, mas ela acaba tendo um casamento arranjado. Mas o problema não é esse. Ela está apaixonada por um outro cara. E aí, ela fica naquela, né? Hum, eu fico com um americano ou fico com um casamento arranjado com uma pessoa que eu não conheço. É. Ela tem duas amigas. Fabiola, que é a capitã da equipe robótica, que é lésbica, mentidamente lésbica. E eu não percebi. A garota usa polo, usa todos os clichês de uma lésbica, mas eu não percebi que ela era lésbica. Se o meu amigo não tivesse falado. Caramba, ela é lésbica. Aí eu, ih, é verdade. Gente, é reparado. Eu só achei que ela era meio freak, sei lá. Mas é um personagem maravilhoso. E a Eleonor Wong, que é a presidente do clube de teatro. E é a personagem mais, assim, escalafobética, mais fora da casinha. Ela usa roupas muito coloridas e ela é uma personagem bem engraçada, né? Mas o trio, o trio são as nerds, basicamente. As três são bem nerds. A história, basicamente, se desenvolve porque a Devi, ela tem um crush gigantesco no Paxton O Royoshida, que é o gostosão, o bam, 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 que faz a tela voltar a andar. Ela fica olhando, assim, o crush na cadeira de roda. E aí ela sobe na cadeira e volta a andar. O que um crush não faz, hein? Esse daí faz milagre. Mas o cara, eu não acho ele... Ele é bonito, ele é bonito. Mas eu não acho ele nem aquilo tudo, não. Eu prefiro o arco inimigo dela, que é o Ben Gross. Que o cara é... ele é muito rico, mas é aquele personagem que ele é sozinho, não tem amigo, por ser milionário, os pais não estão nem aí pra ele. E ele não gosta dela porque, desde pequenininho, eles disputam prêmios, porque os dois são muito inteligentes. Mas ela sempre ganha, então ele fica naquela coisa de que, ó, eu odeio você. Mas, desde o primeiro episódio, eu catei. Eu catei, já tava nítido, que eu falei assim, pô, ela vai ficar com o Paxton, ó, meu Deus, o Paxton. Aquela loucura, eu quero dar pro Paxton, ó, meu Deus, lá, lá, lá. Mas, no final, ela vai ficar com o garoto, que é o rico, que é o arco inimigo dela. Eu já tinha, ó, ó, são anos de série. Mas não é por isso que a série deixa de ser boa. Não é porque eu saquei, desde o começo, que tinha isso tudo, gente. A série é maravilhosa, ela tem umas piadas muito boas. A única coisa, assim, que ela é diferente é a cultura indiana. Basicamente isso, gente. Tem umas coisas, assim, meio, assim, fora do normal, assim, que você fala assim, Pô, eu não falaria, o personagem não falaria esse tipo de coisa. Mas é super de boa. A série é engraçada, é divertida, dá pra você assistir tranquilamente com os pais, essas coisas assim. E vale muito a pena, ó. São episódios curtos de, no máximo, 30 minutos, talvez até menos. E são 10 episódios. Dá pra você comer de boa. Eu adorei a série. E super recomendo. Se você ainda não viu, assista Eu Nunca. E você vai adorar. Bem, esse foi mais um vídeo do Pilotando. E se você gostou, dá um joinha, se inscreve no canal. E é basicamente isso. Até o próximo vídeo, gente. Tchau!